Olá, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, 16 de março de 2023, sou Pedro Siqueira, tudo bom? Vamos ao nosso Evangelho do dia? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, abençoa a nossa vida, fazei com que a Tua Palavra que vamos ler agora produza todos os Seus efeitos na nossa vida, nossa casa, nosso coração e mente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, pela intercessão da Virgem Maria de São José. Amém! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Chamamos pelos nossos anjos da guarda, convidamos São Miguel para a nossa casa. Vamos lá! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarda, governa, ilumina. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordele-lhe, Deus, e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. E levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São Miguel, arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Abra aí a sua liturgia diária. Hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas, alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsa por meio de quem? Por isso mesmo, eles serão, por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, Jesus explica que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Se são bons frutos que vêm daquela pessoa, essa pessoa não é do demônio. Vocês estão entendendo? E mais, se a pessoa pratica seus atos em nome de Deus, claro, atos bons. Ela não pode torcer a lei de Deus para sua vontade própria. Isso não pode acontecer. Mas, se você percebe que é uma pessoa que prega a palavra e tem uma vida coerente com aquilo que ela fala, ora, você não pode dizer que é aquela pessoa do demônio. Ah, mas a pessoa manifesta dons que eu não aceito. Meu amigo, aí é uma questão pessoal. Mas olha a vida da pessoa e os frutos que ela produz. Estão condizentes com o Evangelho? Então, ela trabalha para Deus. É um servo. E o servo de Deus será protegido. Protegido pelo homem mais forte, como ele fala aqui no final do Evangelho. Aquele que destrói até o outro que é fortão com armadura e armas. Porque Deus é mais forte que qualquer coisa, que qualquer homem, que qualquer criatura. Não há nenhuma criatura do mal que resista a Deus. Se você quiser aprender um pouco mais, até sobre os anjos mesmo, para você ver como os mensageiros de Deus nos ajudam, clica aí, ó. Seja membro na sua tela. Vem fazer parte do Clube de Membros. Vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo para você. Nos vemos amanhã. Forte abraço.